E estamos ao vivo para mais uma live aqui no Facebook, vou ligar o Instagram aqui também que a gente vai começar uma live ao vivo também no Instagram, então paralelamente eu vou estar no Instagram e vou estar com você hoje no Facebook. E a live de hoje vai ser muito massa porque a gente vai ensinar como trabalhar com o ponto costura, ponto corrido de costura no Programming Weird, ok? Então você quer aprender como criar um ponto costura no Programming Weird? Lembrando que a gente vai criar uma matriz, a gente vai criar uma imagem, uma matriz aqui nessa live sobre o ponto corrido de costura, ok? Então você que vai chegando na live, vai curtindo, comentando, compartilhando, dando boa tarde, falando quem você é. E o Victor está aqui, ele vai lendo as perguntas, eu vou respondendo para ele, a gente vai respondendo ao vivo e a gente vai começar a nossa live daqui a pouquinho, ok? Então é 3 e 1 agora praticamente, né? Na hora que for mais ou menos umas 3 e 5 a gente começa a nossa live realmente falando do nosso assunto, ok? Então assim, só para você entender, eu sempre costumo dizer que live, quando a gente está ao vivo, tudo pode acontecer. O cachorro pode latir, pode cair a internet, pode acabar a energia como já acabou aqui hoje e tudo pode acontecer, mas fica com a gente até no fim porque a gente vai fazer essa live. Então, você está vendo a minha face aqui no cantinho da tela, né? Para quem está aqui no Facebook e você está vendo o Programming Weird. Então é nesse programa aí que a gente vai fazer o nosso curso hoje, né? Que a gente vai fazer a nossa aula ao vivo, ok? Léo, o que que aconteceu essa semana? Já vou adiantar para você. Bom, essa semana, deixa eu mexer no ar aqui, tá aí? Essa semana nós abrimos as inscrições para turma de criação de matriz de bordado no curso do InBird, né? A gente postou coisa nova lá no Instagram, postou coisa nova no YouTube, tem vídeo novo lá para você assistir. Como simular a sua matriz de bordado sendo bordada no InBird. Fizemos vários artigos, colocamos no blog. Ontem eu coloquei uma matriz nova para você baixar, né? Uma matriz do Minions para você baixar lá. Então tem tudo isso para você essa semana, ok? E hoje, sexta-feira, né? Final de semana chegando aí. Vamos encerrar o nosso final de semana aí com grande estilo, ok? De que maneira? Aprendendo mais. Aprendendo como trabalhar com ponto costura no Programming Weird, ok? Então esse é um ponto muito legal, é um ponto que a gente usa bastante para acabamento, mas eu vou ensinar vocês a trabalhar com eles, ok? Tem gente na live aí, Vitor? Show de bola. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta, mas quem está online aí? Só para mim falar o nome. Tânia Rodrigues, seja bem-vinda na nossa live, ok? Já deu um joinha aí, já falou que está com a gente. Show de bola, ok? Então aqui no Instagram eu vou olhando, mas aparentemente não tem ninguém aqui no Instagram ainda. Cadê o pessoal no Instagram? Vem, vem para a live. Você que está aí no... Você que está aí no Facebook, curte, compartilha, comenta, chama as pessoas também para a gente poder tratar desse assunto bem legal, ok? Então a gente já tem algumas pessoas aí na live, ok? Eu sei que 3 horas da tarde, né? Talvez numa sexta-feira, muita gente está trabalhando, mas esse é o melhor horário que dá para a gente fazer. E às vezes, como você talvez está trabalhando e não consegue acompanhar a live, a live ela fica salva, ela fica gravada e dá para você assistir depois, ok? Juscelene, Juscelene Rey, seja bem-vinda na nossa live, ok? Falta um minutinho para a gente começar o nosso assunto aí. Vai ser muito massa, ok? Se você tiver essa possibilidade, já abre o seu computador e já abre o programa em vídeo. E você vai assistir na live pelo celular e vai tentando fazer o que eu vou fazer ao vivo aqui, para a gente fazer a aula juntos, ok? Se você não conseguir, depois você assiste a live novamente para você ir pegando toda a didática para você ir fazendo, ok? Ó, muitas vezes, galera, do Instagram, eu olho para cima e não olho diretamente para vocês, porque eu estou olhando para a câmera do Facebook. Muitas vezes, Facebook, eu olho para o Instagram e por isso eu fico desviando os olhados, ok? Mas, então, vamos lá, vamos começar a nossa live, ok? Quero agradecer aqui no Instagram que a Adriana entrou aqui, né? Adriana, seja bem-vindo aí na nossa live, obrigado por estar acompanhando a gente. Ellen Ramos. Ellen Ramos entrou aí, Ellen Ramos entrou aí, seja todos bem-vindos, ok? Sem mais delongas, sem mais enrolações, né? Embora não estarem enrolando. Vamos começar a nossa live? Então, vamos começar o nosso tema hoje. Como criar matriz de bordado com o ponto costura? Ou como trabalhar com o ponto costura no programa em vídeo? Jogu, entrou mais gente aqui no Instagram, ó. A Cíntia, é... é... alguém aqui que eu não consegui ler o nome, mas beleza. Tranquilo, pessoal. Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó. Então, eu estou aqui, ó, mexendo no Ingrid, né? Você vai ver aí na minha tela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, precisa virar aqui, né? Peraí que eu vou virar aqui do... do Instagram. Beleza. Beleza, você vai precisar ficar aqui, ó. Porque o meu celular não vai parar. Não parou. Ele só não vai... Tá, acho que focou. Então, vai. Vamos lá pro Ingrid, ok? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Põe em mim. Porque aí, na hora que eu falar pra você pegar a tela certinha, você pega. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai clicar aqui, ó. No estúdio. Você vai dar um clique e ele vai começar a carregar o estúdio do programa em vídeo. Então, vamos lá, pessoal. É que ele abriu aqui, vou jogar ele na tela. Beleza. Abri aqui o estúdio de criação do programa em vídeo, ok? Segunda coisa que a gente vai fazer, nós vamos inserir uma imagem aqui. Você vai vir aqui em Image. Você vai vir aqui em Import. E vai abrir essa caixinha aqui, ó. Então, eu vou pegar uma imagem aqui, ó. Da aula 3, ó. Não. Vou pegar a aula 3 aqui, ó. Abre tarefas. Aqui, ó. Tarefa 3. Abre. Beleza. A gente vai fazer a matriz desse passarinho aqui. Claro que eu escolhi uma matriz um pouco mais fácil, pessoal. Pra vocês não ter tanto trabalho e pra gente não demorar tanto assim. Beleza? Então, como que a gente vai desenhar essa matriz aqui em ponto corrido, né? Ou no famoso ponto costura. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aproximar aqui, ó. Lembrando que pra mim dar zoom na tela é com a bolinha do mouse. Pra frente ele dá o zoom, pra trás ele tira o zoom. Então, eu vou pegar aqui, ó. Essa ferramenta aqui, ó. Essa daqui, ó. Que tem tipo o desenho de uma mão, ó. Clico nela, ó. E a gente vai desenhar com o ponto corrido nela. O ponto costura. Então, você vai dar um clique aqui com o botão esquerdo, ó. Você vai dar um outro clique. Dentro da linha preta, ó. E ele vai formar essa haste aqui, ó. Você pega, ó. E ajeita pra cá. Vou dar um outro clique aqui, ó. E ajeitar pra cá também. Beleza. Clico aqui, ó. Em gerar pontos. E ele vai gerar os pontos. Tá vendo? Vou clicar aqui em 3D, ó. Então, tá formado aqui, ó. O primeiro traço aqui de ponto costura no programa em vídeo, ok? Ah, parece que caiu. Pera aí, pessoal. Então, pera aí. Então, beleza. Fizemos o primeiro. Acho que você deixou. A primeira já vai ser melhor. Bom, beleza, pessoal. Colocar aqui no normal, ó. E aí a gente vai desenhar esse risquinho aqui, então. Então, é muito fácil. Você pega a ferramenta aqui, ó, de ponto costura. Dá um clique aqui, com o botão esquerdo, ó. E dá um outro clique aqui. Aqui ele vai ficar essa bolinha pra eu ajeitar o ponto. Ajeitei o ponto. Vem aqui e mando gerar os pontos, ó. Cliquei em 3D. Tá pronto o meu ponto corrido de costura. Muito simples, muito fácil, ó. Então, vamos fazer o outro ponto aqui, ó. Pego de novo a ferramenta de ponto costura. Dou um clique aqui, outro aqui. Aqui não, aqui, né. E vou ajeitando, pessoal, ó. Vou ajeitando aqui, ó. É só você ir clicando com o botão esquerdo e depois você ir ajeitando aqui, ó. A voltinha do ponto. Dou um outro clique aqui, ó. Então, o que que a gente tá fazendo aqui? Basicamente, a gente tá redesenhando um desenho já pronto, ok? A gente tá desenhando um desenho que eu peguei na internet e resolvi fazer ele. Clico aqui pra gerar os pontos, ó. E tá pronto aqui. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, já vai mandando aí, tanto no Instagram quanto no Facebook. Facebook, o Vitor Lê, Instagram, a Líria Lê. E aí eu vou respondendo as dúvidas enquanto a gente vai fazendo, ok? De novo, pessoal. Vamos pegar aqui, ó, a ferramenta de ponto costura, ó. E vou desenhar aqui, ó. Um pouco longe, ó. Posso retornar com o ponto aqui. Dou um outro clique aqui, ó. E ajeito aqui, ó. Virei os pontos. Eu vou fazer mais um aqui e depois eu vou mostrar como que ficou em 3D, né? Que seria a visualização realmente dos pontos. Então, pessoal, muito simples, ó. Muito fácil, não tem segredo. Né? Algo totalmente possível, totalmente real, né? Totalmente ao vivo aqui pra vocês, ó. Pessoal aí tá gostando? Tá entendendo? Tem alguma dúvida, Vitor? Pergunta. Por enquanto, não temos dúvida e nem pergunta. Então, eu acho que todo mundo tá entendendo, né? Clico aqui de novo, ó. Já posso dar um clique aqui, ó. E... Gerar os pontos. O legal do ponto costura, pessoal, é que no ponto costura não tem muita sobreposição, não tem muita aquela regrinha de você colocar um ponto pra começar, não. Você pode fazer entre aspas de qualquer jeito, porque depois a gente põe pra ramificar ou põe os conectores aqui no Inbuild e dá tudo certo. Mais pessoas entrando na live, sejam bem-vindas aí, ó. Então, aqui, pessoal, ó. Muito legal, ó. Simples. Vai dando um clique, ó. E aqui você vai colocando a haste, que é onde você quiser. Finalizei, cheguei aqui, ó. Venho aqui e mando gerar os pontos. Vou pôr em 3D pra você ver como tá ficando, ó. Então, tá quase pronto já o nosso passarinho. Vou voltar ao normal. Vou fazer esses risquinhos da cauda aqui agora, ó. Clico aqui. Cheguei um pouquinho pra lá, ó. Vou dar um clique aqui. Aqui eu vou ajeitar. Dar um outro clique aqui. Aqui eu vou ajeitar também, ó. E gerar os pontos. Léo, como que é mesmo? Você vai vir aqui nessa ferramenta, ó. Create Outline Objeto, né? Que é a ferramenta que cria ponto costura. Clica nela. Aí você faz um clique aqui. E pode fazer um outro aqui. E já ajeita aqui, ó. E manda gerar os pontos. É uma pergunta. Pode falar. No InVirge é mais fácil fazer matriz do que no Willcon? Léo, é mais fácil fazer matriz no InVirge ou no Willcon? Olha, eu não diria que tem mais fácil. Os dois é totalmente possível, entendeu? Claro que vai ter algumas coisinhas que no Willcon é mais fácil. Outras que no InVirge é mais fácil. Mas não dá pra você falar o Willcon é melhor ou o InVirge é melhor. Cada um tem as suas diferenças e as suas, digamos que, personalidades. Então, cada um tem o que um tem e o outro muitas vezes não tem. Então, o bom de você saber fazer nos dois é que você não fica refém de nenhum dos dois. Quem foi que perguntou? Denise, tá respondida aí a sua pergunta, ok? É que no Instagram o nome fica meio estranho, né? Então, é difícil ler. Mas se a gente não lê o nome certo, não é porque a gente não sabe. É que fica diferente. Brincadeira. Beleza, pessoal? Ó, estamos finalizando já o nosso passarinho. Ah, Léo, mas você desenha muito rápido. Eu não tenho toda essa habilidade. Pessoal, isso é normal, né? Porque já faz um tempo que eu desenho com o InVirge. Né? Então, com o passar do tempo, você vai pegando prática. E aí você vai ficar tão bom quanto a mim. O InVirge, nós falamos um antigo dele. Este passarinho foi rico. Eu já falei que quando eu mexi em algum local, ela voltou. Mas depois de tanto mexer, ela voltou. Foi rico? É, ela estava falando, mas foi fácil. Show de bola. Ó, a Inês? Sim. A Inês já fez o passarinho, né? Falou que foi fácil. Foi isso que a gente entendeu. É que travou em alguns lugares, mas isso é normal, gente. Ó, vamos fazer o pezinho do passarinho aqui, ó. A live também está no Facebook, Flávia. No Facebook fica mais fácil para ver, porque eu estou compartilhando a tela do que no Instagram, ok? Então, a gente está tentando aí ajustar da melhor maneira possível. Aqui. Gerar os pontos, ó. Vou colocar em 3D aqui. Olha que legal. Vou botar o normal aqui. Vou fazer os outros pezinhos do passarinho. Beleza? Então, eu vou clicar aqui, ó. Clico aqui. E já clico aqui, ó. Gerar os pontos. Então, é legal, porque você vai fazendo parte por parte. Já vai gerando pontos. Já vai ver como que fica. O negócio é bem rápido. É bem prático. É bem dinâmico. Mas não liga. Maria Zambrano está falando assim. Confesso que ainda estão com medo de baixar o Ingrid. Olha, pessoal. Sobre o Ingrid, né? A gente ensina a instalar uma versão gratuita que o próprio Ingrid dá. É uma versão que está lá no site. Ele é uma versão demo, né? Uma versão gratuita. Não vai estar tudo ativado, tudo habilitado, né? Algumas coisas você vai ter que registrar o Ingrid, né? Mas o Ingrid é 100% seguro. É 100% tranquilo. Eu tenho ele. Eu tenho o Wilco. Eu tenho o Paddesigner. Meu computador não trava. Não fica pesado. Pelo contrário. Foda normal. Claro que o teu computador, perdão a expressão, não pode ser uma carroça, né? Tem que ser um computador que pelo menos dê a possibilidade de você instalar vários programas para não ficar pesado. A minha Fiesta está perguntando. Existe algum tipo, existe algo como uma varinha mágica no Photoshop, no Ingrid? Existe. Existe uma ferramenta chamada varinha mágica também, é o mesmo nome, no programa Ingrid. Eu ensino ela no curso de criação de matéria de bordado, que você dá um clique, né? Você clica no objeto que você quer desenhar e ele já redesenha o objeto automaticamente, sem eu, sem você fazer o que eu estou fazendo aqui. Ele faz isso daqui, digamos que sozinho, né? Então, não é em todas as imagens que dá para fazer, mas existe essa ferramenta e ela é muito legal também. A Vida está explicando que já tem uma dica chamada, porque ela tem um pé de rango, né? Então, eu não vou falar para você que, tipo assim, pode baixar, que não vai dar nenhum problema, né? A gente, eu não sei, não conheço o teu computador, tudo pode acontecer, pessoal. Mas eu vou falar para vocês, eu tenho um computador aqui, um notebook e eu tenho os três. O Ingrid, o Pad Designer e o Wilco, ok? Nunca travou, nunca deu problema. Ah, então eu vou fazer. E se der problema, a culpa é do Léo. Não, né? Tem muita gente que fala que dá problema. Eu acho que é lenda, né? Eu acho que é mito. Mas, tudo pode acontecer. Mas, arrisca, instala, se bifar, manda por matar e começa de novo. A vida é assim. Vou fazer o último coisinho aqui, ó. E gerar os pontos. Então, eu vou colocar em 3D aqui, ó. Olha como ficou o nosso passarinho, galera, ó. Olha como ele era, olha como ele está, olha como ele ficou. Então, a última coisa que falta a gente fazer aqui é a bolinha do olho. Então, eu vou fazer agora, ó. Então, a bolinha do olho, a gente vai fazer com uma ferramenta diferente. Vamos fazer ele em pontos tatame. Vai ser basicamente a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui, ó. Ferramenta de pontos tatame. Clico nela, ó. Eu vou dar um clique aqui. Um outro daqui, ó. E venho ajeitando aqui, ó. Léo, existe outra maneira de fazer essa bolinha? Existe. Existem outras maneiras, mas quero mostrar com essa. Marisa, Marisa Ambrodia da Ponto Minha. Você fazendo parece tão fácil, tá lindo. Gerar os pontos. Obrigado. Se eu quiser transformar em ponto cheio, eu venho aqui em transforme. Converte. Cadê, 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 cadê? Um ponto cheio, mas ficou feio. E eu vou fazer isso aqui. Deixar no ponto que está fazendo isso. Bom, pessoal. Dessa maneira, a gente fez a nossa matriz bem rápida, bem fácil. Bem prática para vocês, ok? Para quem está no Instagram, vou começar a mostrar o eu aqui. Foi bem rápido, pessoal. Bem prático. Existem outras coisinhas que a gente pode colocar aqui como... Ramificar os pontos, né? Fazer com que não dê cortes. E depois mudar a compensação do ponto. Deixar ele ou ponto triplo ou ponto simples. Mas se eu for fazer isso aqui, vai demorar muito, ok? Então, para não tomar muito tempo de vocês, eu vou mostrar só até aqui. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês, ó. Põe lá, Lívia, no Instagram para o pessoal ver também. Vou colocar aqui, ó. No simulador, ó. Para ele simular a matriz sendo bordada, ó. Vou colocar aqui em 3D, ó. Então, ele vai simular como se a matriz estivesse bordando. Então, o ponto de costura é esse pontinho aqui, ó. Pontinho bem rápido, bem simples, ó. Bem tranquilo, ó. Ponto tatando. E está pronta a nossa matriz aqui, ó. Gastei muito pouco tempo para fazer ela junto com vocês, ok? Então, assim, é totalmente real, totalmente possível. Você consegue, assim, fazer uma matriz bordada no programa InBuild, com ponto de costura, né? Sem nenhum problema, ó. Vou clicar aqui, ó. Vou clicar com o botão direito. Vem aqui em parâmetros, ó. Então, ele está aqui em ponto simples, ó. Ponto simples. Se você clicar aqui, dá para você colocar em triplo, ó. Você aplica, né? Dá um ok. Então, se eu quiser deixar toda ela em ponto triplo, dá para deixar também, ok? Volta aí no Instagram para mim. Bom, pessoal. Aproveitando essa aula, quem tem dúvida e pergunta, já manda dúvida e pergunta aí. Tanto você que está aqui no Instagram e você que está aí no Facebook. Manda suas dúvidas e perguntas dessa aula para eu poder responder para você. E já mostrar para você respondendo, ok? Já mostrar. Não, faz assim. Faz assado, né? Mexe, tira, põe. Então, manda suas dúvidas e perguntas aí, ok? Tem uma pergunta da Inês aqui. Pode falar. Mas ela é uma pergunta que eu vou te falar para a pergunta. Pode editar depois de salvar a minha ideia? Se ela pode editar? É, uma matriz que já está salvo em pé. Ó, entenda, pessoal. Essa matriz que a gente está fazendo, ela está na linguagem EOF. É a linguagem que o Ingrid, ele permite que você crie uma matriz do zero e que você reedita os pontos. Então, você salva em EOF. Aí depois, não supor que a sua cliente falou assim, ah, o passarinho ficou muito fininho. Eu quero que você engrossa mais a costura. Você abre o arquivo e edita de novo. Beleza. Depois, quando você salvar ele em PES, o que está salvo em PES, em GF, em DST, em XXX, em linguagem de máquina, não dá para editar mais. Dá para editar muita pouca coisa, ok? Então, por isso, você tem que ter os dois arquivos. O EOF, que é o que você pode editar, e o outro que você pode colocar na linguagem do computador da máquina do seu cliente. O Wilcom também é assim. O Wilcom, você cria a matriz em EMB, e é a matriz que você pode editar, mas se depois você converter para a linguagem de qualquer máquina, você não consegue editar. Então, por isso, eu sempre falo que é bom você ter os dois arquivos salvos. Tem mais pergunta, dúvida? O pessoal está meio quieto hoje, meio calado. Será que é porque é sexta-feira e o pessoal está cansado, querendo começar o final de semana aí? Bom, não sei. Bom, pessoal, é assim que você cria uma matriz de bordado do zero, né? Mostrei para vocês aqui do zero, bem rápida, no programa em vídeo. Hoje, em especial, a gente usou o ponto costura, ok? Hoje, em especial, a gente criou com o ponto costura. Vou pintar esse passarinho de preto. Tá preto. Não, não, vai ficar... Quem tá de grande? Vai. Não sei porquê, mas eu gosto de ouvir. Beleza, pessoal? Bom, dúvidas, perguntas, mandem aí que eu vou respondendo para vocês sem nenhum problema, ok? Deixa eu só apontar uma coisa aqui. Então, pessoal, vou ensinar vocês a ramificar aqui, né? Para ficar algo mais completo, beleza? Depois que a gente criou a matriz aqui, ó... Então, ela tá aqui, ó... Clico aqui no primeiro objeto, ó... Clico com a tecla Shift do teclado e clico na última. Ele vai selecionar todos os pontos corridos aqui, ó... Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em parâmetros... Vou colocar aqui, ó... Cadê ele? Cadê o ponto tribo? Ponto tribo. Vou aplicar, vou dar um ok. Pronto. Ficou o ponto tribo. Agora, eu vou juntar todos esses pontos para ele não dar corte. Você vai vir aqui, ó... Nessa ferramenta. Tem um pezinho aqui com uma setinha para baixo, você vai vir lá do lado... Vai dar um clique, ó... Percebe aqui? Mostra aqui, viu? Percebe que aqui, ó... Ele virou um objeto só, né? Aí você vem aqui... Fazer aqui... E gera os pontos de novo, ó... Então, agora ele ficou, ó... Com dois objetos só. O olho, que é o primeiro objeto... E o segundo objeto, que é o corpo do passarinho. Se a gente colocar para bordar, ó... Agora ele tem só dois cortes, ó... Na verdade, ele vai ter um pouquinho mais aqui, por causa do olho... Mas ele vai continuar bordando sem dar muitos cortes, ok? Ó... Aumentar um pouco aqui, ó... Então, dessa maneira, você evita que a sua máquina dê muitos cortes. Pronto. Então, agora está pronta a nossa máquina. Volte para mim. Beleza, pessoal? Manda aí. É... E se eu quiser fazer um aplique, mas com dois passarinhos, um do lado do outro... E não deixar um ponto em cima do outro... Bom, a aula de aplique... Não tem como explicar agora, tipo assim... Como que você vai fazer um aplique? Porque é muita coisa, né? Mas a gente tem uma aula específica que a gente explica tudo sobre aplique, né? Para você fazer aplique, seja com uma imagem ou com duas imagens... Isso é tranquilo, ok? No curso, a gente ensina sobre isso. Bom, pessoal, tem pergunta aí? É... Onde está esse passarinho da matriz? Onde esse passarinho está para baixar? Esse passarinho, galera... Ele, em especial... Ele é da terceira aula do nosso curso completo de criação de matriz de bordado no Programa em Vídeo. Falando no curso, eu queria saber se tem alguém na live, seja no Instagram ou no Facebook, que já fez a inscrição para a nossa próxima turma do curso de criação de matriz de bordado no Programa em Vídeo. Se você ainda não fez a sua inscrição, presta muita atenção que você tem até hoje as 23... As 23 horas e 59 minutos de hoje, ou seja, antes da meia-noite, para fazer a sua inscrição. Léo, para quê? O que é o curso de criação de matriz de bordado? Está vendo isso que eu te ensinei hoje na tela? São 30 aulas dessas, só para você entender. É um curso completo, que começa do módulo 1, do módulo iniciantes, e vai avançando em cada módulo. Aí, cada aula tem as tarefas, tem as imagens que a gente dá para vocês, tem as matrizes. Então, é um curso que possibilita você realmente começar a criar a matriz de bordado do absoluto zero, ok? Seja em ponto cheio, ponto tatame, ponto costura, como eu mostrei hoje, ponto caseado, transformar foto, foto de pessoa realmente em matriz de bordado, aplicação. Richelieu, tem tudo, então, lá para você, ok? Dá para você realmente aprender a criar a matriz de bordado do absoluto zero. Léo, esse curso, se eu não me inscrever hoje, eu posso me inscrever amanhã? Não, pessoal, é até hoje, à meia-noite, depois a gente vai encerrar as inscrições. Beleza, Léo. E quando vai ter próximas inscrições? Não sei, ok? Pode ser daqui um mês, pode ser daqui dois, pode ser daqui um ano. Eu não tenho previsão para a próxima turma, ok? Então, a gente abriu uma turma, começou segunda-feira e vai fechar as inscrições hoje. A Marisa, das Graças, já tudo aluna? Show de bola, parabéns. Aí, ó, temos alunos aí ao vivo com a gente, muito legal. A Denise, a Inês. Então, assim, pessoal, é muito legal porque a gente está abrindo essa turma, abriu segunda e vai fechar hoje. E aí, depois, né, na próxima semana, os alunos já estão tendo aula, já estão aprendendo, aí a gente começa a fazer algumas lives ao vivo, né, para quem é aluno aí só com os alunos, algumas coisas específicas só para alunos. E é bem legal, é muito massa mesmo, ok? Se você tem o desejo ou a curiosidade, eu vou até te mostrar, ó. Reginaldo também, ó. Estou mostrando a tela aqui, ó. Então, está inscrito aqui, ó. Que está aberta as inscrições. Vou dar um play aqui, ó. Então, nesse vídeo aqui, eu explico tudo que você vai ganhar, tudo que você vai receber do curso de InVird, como que você faz para fazer, acessar as aulas, acessar os materiais. Galera, é muito legal, é muito top mesmo esse curso, modéstia à parte, eu sei que o curso é meu, mas é um curso que realmente pode te ensinar a fazer isso. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui ao vivo com a gente no Facebook ou no Instagram que ainda não é nosso aluno, que ainda não fez a sua inscrição para o curso de criação de matéria de bordado. Deixa eu pegar um negócio aqui. Ó, pessoal, é um curso que tem certificado de conclusão, que eu gosto de mostrar. É um curso que tem apostila, né? Apostila para você aprender a criar matéria de bordado com todas as ferramentas. Você que está um pouco longe aí, ó. Ó, pessoal do Facebook e do Instagram. Então, tem tudo explicadinho para vocês. Uma área de membros onde só você entra. Quem que é? C.C. Anceli? Ela foi eu. Agora, eu não sei se eu é que ela já entrou no curso ou eu que ela ainda não entrou no curso. Explica aí para a gente. Se você já é a nossa aluna ou não, ok? A Inês está falando que um dia ela já fez o primeiro módulo completo. E um dia a Inês, ela fez o primeiro módulo completo. Show de bola. A Inês está cheia de garra querendo aprender muito. Eu gosto muito disso. Então, assim, pessoal, só para você entender. São centenas de alunos, né? Que já estão fazendo o curso, que já começaram. E que você pode fazer parte dessa grande turma. Ah, ela falou que ainda não. Como que ela chama? Vou colocar Anceli aqui, né? Bom, você que ainda não fez o curso, Anceli. Você que está no Instagram. Depois que acabar essa live, você pode mandar uma mensagem para mim. Eu vou responder você. Ou você pode ir na biografia do meu Instagram. E lá tem um link. É só você clicar. Você vai para a página do vídeo. E você pode fazer a sua inscrição para participar do curso de criação de matriz de bordado no programa em verde. Ela está falando que é Cláudia o nome dela. Acho que é, né? Cláudia. Seja bem-vinda. Perdão porque a gente fala errado. Porque no Instagram realmente é difícil para ler. No Facebook? Alguém aí? O Dagoberto falou que não é o... Dagoberto, você ainda não é nosso aluno? Cara, vem ser o nosso aluno. Vem aprender a criar a matriz de bordado do programa em vídeo do zero. Ah, Léo, mas você faz vários vídeos na internet. Faz várias lives. Eu estou aprendendo muito com você. Pessoal, isso é muito legal saber que eu estou ensinando vocês pela internet gratuitamente. Porém, o curso completo é um curso onde a gente dá toda a assistência, todo o suporte. Tanto a Lília quanto o Vitor, o Balnei, minha mãe e outras pessoas. Está no nosso time de suporte e eles podem te ajudar. Eu também. Podemos te atender, responder suas dúvidas. É um curso completo que tem grupo de apoio, onde você tira suas dúvidas, faz suas perguntas. É respondido. Então, assim, é um curso bem legal para você aprender a criar matriz de bordado do zero. Pode falar. Léo, eu tenho como controlar manualmente a conexão entre os pontos? Ó, se você tem como conectar manualmente, tem. Só que é uma coisa muito chata, né? Só para você entender. Quando você faz um ponto, vou fazer aqui na tela para o Reginaldo ver, ó. Vou pegar aqui, ó. Pode ver lá no Instagram. Ó. Então, eu vou fazer um ponto aqui, ó. A postura, ó. Beleza. Fiz e gerei o ponto. Tá. Na onde ele acabou, eu já tenho que começar o outro ponto, ó. Tem que vir aqui, um exemplo. E começar aqui já. Então, assim, eu tenho que começar aqui, terminar aqui. Começar aqui, terminar aqui. O próximo, começar aqui. Então, você tem que ir ligando manualmente pela cabeça os pontos, né? Isso dá um trabalho, é muito chato e é difícil de fazer. Por quê? Porque chega uma hora que você, muitas vezes, se perde. E chega uma hora que o desenho, ele acaba em um lugar que não tem como você continuar com o outro ponto. Então, por isso, a gente usa essa ferramenta de auto-utilize, que ele junta tudo. A ferramenta de ramificar, a ferramenta de unir, para ele fazer essa conexão sozinha, automático, ok? A Cláudia falou, vou fazer sim a toda sua explicação. Show de bola. Cláudia, vem realmente fazer o curso, né? Se você tiver alguma dúvida na hora de fazer a sua inscrição, na hora de fazer a compra, pode me chamar que a gente te ajuda, ok? Show de bola. Ela falou que borda desde 2014 e está aprendendo com a gente. Isso é muito legal, é uma satisfação realmente ouvir isso, ok? Saber que a gente está ajudando essas pessoas. Pessoal, agora é 3h35. Eu vou esperar mais um pouquinho para você mandar suas dúvidas, suas perguntas. E aí a gente encerra a nossa live, ok? Então, assim, para você que está assistindo essa live, seja no Instagram, no Facebook, que está assistindo ao vivo ou que vai assistir depois, se você quiser saber mais informação do curso completo de Rembird, você vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui e arrastar e mostrar. Tá. Tem um link que o Vitor já anexou para vocês, ok? Ou, se não, você vai entrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vou copiar aqui, ó. Vou lá. www.perma3bordato.com.br Para quem não conhece, você vai cair no nosso blog, onde tem tudo sobre nós, ok? E tem aqui, ó, inscrições abertas. Você vai clicar no banner. Ele vai começar a carregar a página. E aqui ele vai carregar 6 vídeos. Os primeiros 5 vídeos é o vídeo do workshop. E lembrando, pessoal, que o workshop online gratuito do Rembird vai ficar aberto para vocês até hoje, à meia-noite, ok? Então, você pode achar aula 1, aula 2. Tem material para você baixar. Tem matrizes grátis. E tem o vídeo 6, que é as inscrições abertas. Clicou no vídeo 6, vai começar o vídeo onde eu explico para você tudo que você vai ganhar, tudo que você vai receber. Ah, Léo, quero fazer o curso. Me interessei. Quero fazer minha matrícula agora. Clica aqui. Ele vai começar a carregar uma outra página, ó. E ele vai carregar a página de checkout, né? Ou a página de compra aqui do curso de criação de matrizes guardadas do Programa em Vídeo, ó. Então, aqui você pode pagar no boleto, pode pagar com cartão de crédito, PayPal, né? O valor aqui, ó, R$297, que você pode dividir até em 12 vezes no cartão de crédito, né? É muito simples. É só você colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, os dados do cartão, ou pedir para imprimir o boleto. E você faz a sua compra. E você recebe o curso na hora, ok? Vou voltar para o Instagram. Então, assim, pessoal, você recebe o curso na mesma hora que você fizer a compra, ok? A Inês Guedes está falando assim, vai ficar grandão aqui agora. A Inês Guedes está falando assim, ó. O curso sequencial ajuda a ir aumentando a complexidade. No vídeo solto, você não tem o treino de cada passo e detalhes para alcançar um resultado positivo só no curso. Estou gostando bastante. Já tem uma colega em clica também, a Inês Guedes. Show de bola. É, como ela falou, pessoal, no curso completo, você tem um sequencial, um passo a passo, um começo, meio e fim, que a gente explica para você, ok? No curso, no outro curso, não tem... No outro curso, perdão. Nas lives ao vivo, por mais que eu ensine, por mais que eu mostre, pessoal, não dá para fazer tudo, não dá para mostrar tudo para vocês. Então, não dá para dar uma sequência. Só para você ter um exemplo. Essa aula que eu fiz do programa, do ponto de costura, é a terceira aula. Então, digamos que você perdeu a primeira e a segunda aula, entendeu? Então, tem toda uma sequência, todo um passo a passo para você assistir, para você não se perder. O Reginaldo vai estar agradecendo aqui. Ele falou assim, ó. Perguntei por que eu venho do Pé Design e lá eu confio. Como você já falou, muda de programa para a cultura. Show de bola, Reginaldo. Então, algumas coisas mudam, outras coisas permanecem. O que eu vejo aqui, tipo assim, eles tentam colocar o mais próximo um programa do outro. No Wilton, em Rio, de Pé Design e tantos outros que tem. Mas, algumas coisas acabam fugindo, né? Algumas coisas, um e o outro ficam acabando, ficando diferente, né? E é normal. Então, graças a você, você falou assim. Sempre tive dificuldade com matrizes, perdendo trabalho e materiais por causa de matrizes com defeitos de baixo. Então, para vocês entenderem. Baixar matrizes com defeitos, isso é normal, né? O anormal, ou tipo assim, o que deveria ser normal e muitas vezes não é, é você não saber fazer a matriz ou não saber mexer naquela matriz, né? Então, o curso, ele te dá essa possibilidade de você alterar a matriz já pronta, as matrizes que você já tenha, e você criar uma matriz do zero, ok? É claro que todas as matrizes, algumas matrizes, tem matriz que, cara, é perda total. Às vezes, não dá para você arrumar, não dá para você mexer, tem que fazer do zero. Beleza? Pessoal, mais dois minutinhos para você curtir, comentar, compartilhar, fazer perguntas dessa aula, ou do curso, ou de qualquer outra coisa que eu saiba responder. Temos o curso de Wilcom também, ok? A gente tem um curso completo de Wilcom, começa do módulo iniciantes e vai avançando, é um curso que tem cinco módulos, um curso completasso, ok? Um curso de Ingrid tem oito módulos e é completasso também. Olha, ela falou que entrou ontem no curso e já aprendeu mais do que ela acha que aprendeu em quatro anos. Gratidão. Pessoal, não só pelo conteúdo, né, eu sei que eu sou suspeito falar, mas o conteúdo do curso, ele é muito bom, mas o que você tem que entender é que tem essa sequência realmente, esse passo a passo, começo, meio e fim. Criar matriz de bordado não é um bicho de sete cabeças. Por que é que muitas vezes você não consegue criar somente assistindo vídeo no YouTube? É porque muitas vezes você coloca a carroça na frente dos bois, os vídeos mexem, misturam, viram uma salada de frutos, uma bolha de informação. Então, se tem um começo meio e fim, um passo a passo, algo tudo bem direcionado, dá para você fazer e não tem nenhum problema. Pessoal, 3h40 agora. Vou responder a última pergunta, se alguém mandar aí. A última pergunta, já tem? Tem mais nenhuma ou só uma? Por enquanto não. Então, vai. A Ingrid está perguntando. Dá para consertar uma matriz com defeito? É como eu falei. Dá para consertar uma matriz com defeito? Algumas dá e outras não dá. Por que, Léo? Porque, às vezes, uma matriz, quando ela já está em linguagem de máquina, vocês precisam entender isso, pessoal. Não dá para alterar muita coisa. Ela já foi convertida para linguagem de máquina. Ok? Se ela estiver em arquivo EOF ou EMB, no caso, no will com EMB, EOF, no Ingrid, dá para você alterar. Ok? Algumas matrizes, infelizmente, tem que fazer tudo dela. Beleza, pessoal. Show de bola. 3h41. Vamos encerrar a nossa live. Quero agradecer por todo mundo que participou, por todo mundo que comentou, que compartilhou, que curtiu, que esteve aí com a gente. Ok? Quero agradecer a Aline e o Vitor que me ajudaram aqui. Então, forte abraço para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham um final de semana muito bom, muito top, muito abençoado mesmo. Ok? Lembrando que você tem até as 23h59min de hoje, do dia 21 de novembro de 2018, para fazer a sua inscrição, para fazer o curso completo de EMB. Se você não fizer, vai demorar um pouquinho para você fazer. Se tiver alguma dúvida, antes de fazer a sua compra, antes de entrar na turma, chama a gente, seja no Instagram, no Facebook, no WhatsApp ou no YouTube, que a gente explica e a gente ajuda você. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Friente, sempre com você, aprendendo e empreendendo. Um forte beijo, um forte abraço. Deus abençoe a vida de vocês. E até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.